João Fábio Azevedo Você sabe que ao longo dessa semana ele já estava fazendo um treinamento separado de reforço muscular e havia uma preocupação, ele sente mesmo o problema mais grave agora então está preparado ali para entrar na equipe Você vê que ele poderia se atitular em muitos clubes mas sabe que jogar num clube com a força dessa torcida que briga por título, que entra nas competições para ganhar título é melhor ele estar fazendo parte de um grande elenco desse porque vai jogar toda hora Do jeito que ele gosta agora, é arrancada para a velocidade Opa! Cortaram o mal pela raiz Gerson Everton Ribeiro Sentindo muita infusão Vamos ver o que aconteceu, Carlos Simão Olha o lance aí, Simão Foi com muita sede ao pote Ele pegou metade bola e metade a canela É uma jogada de cartão amarelo que o árbitro deve mostrar O árbitro que até agora vinha bem no jogo não pode deixar escapar essa oportunidade A bola foi embora, a bola foi pra fora A bola foi pra fora Mais uma vez, lateral Aí vem pelo lado esquerdo Lá vem ele Ele lança, manda a bola lá na frente Ligeirinho, ligeirinho Rapidinho Gerson Gerson De Arrascaeta Chegando no ataque Chegando, dominando Cabeça erguida Felipe Luiz Gerson Gerson Voltou Cercou Desarme feito Liga Arrascaeta Agora vai Grande Gerson A bola de A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Sai o lançamento Tocou na frente Fez o passe Bola na área Tem gol por aí Já já a gente informa Posição de impedimento Vamos em frente Vamos poupar o bordão E vamos informar Que tem gol na Libertadores Olha aí Jogo em andamento No Fox Sports 2 Dá o chutão pra frente Gerson Bruno Henrique Thiago Heleno Zagueiraço Felipe Luiz Gerson Tenta o passe mais a frente Deu um tapa na frente Recebeu ali o Pablo Saída de bola Não precisava disso Não precisa ter esse desespero Pra sair Da forma como saiu Nesse silêncio Depois vou com o Pedro É isso aí Tem que tomar cuidado também Com o relaxamento Tá fácil demais Isso aí é incrível Abriu o jogo Tocou na esquerda Gerson Gerson Felipe Luiz Em cruzamento Bola na boca No gol Olha a enfiada de bola Dele aqui na esquerda Bobeada da defesa Lá vem ele Boa é pro Gabriel Eita Eita Manda nele Boa Tia Veleno Gerson 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 Tem liberdade para criar. Ele lançou aqui a bola. Atenção. Thiago Heleno. E mandou para fora. Está indicando ali que é a lateral. A bola vem aqui do lado. Você viu, esse é um detalhe interessante, né? Estava reclamando ali alguma coisa, falando alguma coisa com o árbitro, com os jogadores. E o auxiliar dizendo, olha a bola, olha a bola. Eles querem atenção permanente na bola, no jogo. No jogo. Uma hora que você vai prestar atenção no árbitro do tomo contra-ataque. Cruzamento. Saiu a tabela. Mas ele preferiu o passe. Boa, é para o Gabriel. Sentindo muito aí. Confusão. Vamos ver o que aconteceu. O Carlos Simo, olha aí. Olha o lance aí, Simão. Foi com muita sede ao pote. Ele pegou metade bola e metade a canela. É uma jogada de cartão amarelo que o árbitro deve mostrar. O árbitro que até agora vinha bem no jogo não pode deixar escapar essa oportunidade. Leva o primeiro cartão amarelo do jogo. Opa, saiu o primeiro amarelo, hein? Aleluia, Carlos Simo. Mas já estava mais do que na hora. Por isso que foi bem aplicado o cartão amarelo. Logo no começo do jogo. Felipe Luiz. Aí o cruzamento, a bola vem dentro da área. Não tem impedimento. Arbitragem não consegui. Recebeu ali o Pablo. Não tem impedimento de lateral. Cobrança de lateral não há impedimento. Não é isso, Carlos Simo? Exatamente. Arremesso lateral, tiro de meta e tiro de canto são as três exceções à regra. Perfeitamente, Simo, sempre esclarecendo e explicando tudo. De Arrascaeta. Dá o chutão para frente. Gerson. De Arrascaeta. A bola passa por ele. A bola sobrou ali, empinha, para ele. Lançamento, a bola na frente. Que chegou atropelando e fez a falta. Okay, vamos lá. psychopath, por ele. Felipe Luiz Dê a rascaeta Felipe Luiz Manda pra dentro da área Subiu o topo de cabeça E uma boa essa bola pra fora Deu um tapa na frente Tem liberdade pra criar Ele lançou, que bola Atenção Deu uma segurada Arrumou um lateral Trabalhou, segurou Ele inverteu o jogo Lá vem ele Mas ele preferiu o passe Bruno Henrique Tocca a música no Fox Sports Fiz o serviço direitinho Deixou lá dentro Só pra empurrar e colocar a criança pra dormir na rede Aplausos Aplausos Tchau, Beleno. Rabisca, balança, buscou o passe. Tchau, Beleno. 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 Passou, pintou na entrada da área Prendeu a bola, buscou o passe Chegando, dominando, cabeça erguida Levou no fundo, chegou, agora vai O torcedor aplaude, lá vem bola dentro da área Subiu Tira dali, afasta ali a defesa Dei a Rascaeta Boa é para o Gabriel, lá na direita, a bola é boa Que chegou atropelando e fez a falta Ele deu um cartão amarelo E cartão vermelho está expulso O auxiliar está chamando o árbitro para uma conversa Está ali dando uma bronca no árbitro agora Que é adepto do diálogo, já disse o Carlosinho, irmão Buscou cruzamento, teve desvio Escanteio Tira limpa ali a área a defesa Sentindo muito aí, bom fusão Vamos ver o que aconteceu Carlos Simão, ai 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 Olha o lance aí, Simão Foi com muita sede ao pote Ele pegou metade bola e metade a canela É uma jogada de cartão amarelo Que o árbitro deve mostrar O árbitro que até agora vinha bem no jogo Não pode deixar escapar essa oportunidade Gerson 15 minutos Lateral Tiago Heleno Chega, rouba a bola dele Ele lança, manda a bola lá na frente Mas ele preferiu o passe Tiago Heleno Pelo alto, que bola Que bola Acabou sendo puxado É falta nele Fecha bem ali o caminho grande Deu um tapa na frente Deu um tapa na frente Dei a rascaeta Olha a bola metida, hein No meio da zaga Dei a rascaeta Ele pode Agora vai Do Flamengo Do Flamengo Do Flamengo O que ela é Do Flamengo O que foi Do Flamengo Lateral. Everton Ribeiro, prendeu a bola, buscou o passe, sai o lançamento. Lá na direita, a bola é boa. Rabisca, balança, foi driblado com facilidade. Gerson. Afasta ali a defesa. É um jogador alto, né? E que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica, além de ser considerado jogador rápido. Everton Ribeiro. Obrigado. Obrigado. O Flamengo! O Flamengo! Bruno Henrique! Sai o lançamento. Que defesa incrível! Abrindo na frente. Boa! É para o Gabriel. Everton Ribeiro. Passe bonito. Chega na esquerda. De Arrascaetas. Já vem lá pelo lado esquerdo. O Flamengo! Gerson! Everton Ribeiro! Everton Ribeiro! Lá vem bola na área. Nervosismo total. A pilha é grande. Tentou cruzar. Ajeitando ali para bater o lateral. Eita nóis! Dá nele bola! Saiu na caça. E cometeu a falta. Chegando no ataque. recebeu ali o Pablo. Motor turbo ligado. Bruno Henrique! Bruno Henrique! Felipe Luiz! Gerson! Felipe Luiz! Bruno Henrique! Passe vertical. Felipe Luiz! Gerson! Everton Ribeiro! Gira de um lado para o outro. Gerson! Felipe Luiz! Lançamento bola na frente. Gerson! 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 Tem liberdade para criar. Ele lançou aqui bola! Atenção! Teve ali a inversão e o desarme feito. Tiago Heleno. Fez o passe. Gerson! Bom, chutão para frente. Dria Rascaeta. Felipe Luiz. Que defesaça, hein? Recebeu ali o Pablo. Foi interceptado. E aí tem falta. O jogo realmente saiu do controle. Olha aí. Cara, dá uma caçada. Edmundo, fala, Edmundo. Eu queria dizer que quando eu era um menininho lá em Niterói. Oi, Nikit, nossa terra. Lá no Fonseca, onde eu nasci. Os meus tios falavam muito da Catimbo e hoje está funcionando. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Gerson. Dê a Rascaeta. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Não tem impedimento. Arbitragem, vamos seguir. Dê a Rascaeta. Saiu a tabela. Lá vem ele. Arte pura. Gerson. Abriu o jogo. Tocou na esquerda. Cruza a bola na área. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Agora foram lá e conseguiram tirar. Olha a enfiada de bola dele aqui na esquerda. Saiu o lançamento. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Saiu o lançamento. Tocou na frente. Felipe Luiz. Aí o cruzamento. A bola vem dentro da área. A chance é grande. Cruzamento na área. Gerson. Tira dali. Afasta ali a defesa. Recebeu ali o Pablo. Everton Ribeiro. Não quis saber de brincadeira. Rola nos refletores. Vamos em frente. 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 Thiago Heleno. Passe bonito. Chega na esquerda. Se movimenta. Cercado por três jogadores. Mas ele preferiu o passe. O torcedor aplaude. Lá vem bola dentro da área. Subiu. A bola passa por ele. Deu uma segurada. Arrumou um lateral. Acabou não fazendo a devolução. Briga pela bola. Trava a jogada. E comete a falta. Está na hora de entrar um cartãozinho amarelo aí. Para baixar um pouquinho a bola dele. É isso aí. Nenhum cartão até agora. É o famoso tapa. Toca e sai. Deu uma segurada. Arrumou um lateral. Deu um tapa na frente. Dentro passe mais à frente. Me tira para trás. Me tira para trás. Ficou apertado. Ficou encurralado. Arbitragem parou e deu falta. Hoje, nove da noite. A última palavra com a apresentação do Mivaldo Prieto. Pediu na área. Cruzamento. Afasta ali a defesa. É um jogador alto, né? E que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica. Além de ser considerado um jogador rápido. Cedendo o lateral. Aí o cruzado. Aí o cruzado. Filipe Luiz. Bruno Henrique. Dria Rastaeta. Voltou. Cercou. Desarme feito. Everton Ribeiro. Desarme feito. Passou, tchuta! Que isso! Pegando demais, que defesaça! Vai atrás da bola, hein? Era algo que o Mileno pedia muito pra ele voltar, ajudar, compor na marcação, e no início que eu tava com uma dificuldade. Bobeada! E o presentinho que não jogou fora, mandou pra dentro da casinha! Passe genial! Mantendo a média dele! Tchau! 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 Tiago Heleno É pra você Mostra o seu jogo garoto É pra você Ele tentou tirar Chegando no ataque Cruza a bola na área A bola foi embora A bola foi pra fora Foi uma tentativa de chute ali Não quis tocar essa bola não Olha o torcedor lá atrás Vamos em frente Gerson Felipe Luiz Ele lança Manda a bola lá na frente Motor turbo ligado Olha a bola metida Tem no meio da zaga Se movimenta Cercado por três jogadores Lanário pedindo Chega rouba a bola dele Everton Ribeiro É pra você Mostra o seu jogo garoto Saiu a tabela Everton Ribeiro Não tem impedimento Que pedrada Chute na veia Ligeirinho Ligeirinho Rapidinho Tiago Heleno Tem liberdade Pra criar Ele lançou Que bola Atenção Saiu o lançamento Olha a bola metida No meio da zaga Everton Ribeiro Dria Rascaeta Dria Rascaeta елен Aassenção 할 Galera Galera Tem Monaten Real Fez o passe. Fez o passe. Fez o passe. Bruno Henrique. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Olha a enfiada de bola dele aqui na esquerda. Motor turbo ligado. Avança, vem no corredor, cruzamento. Abriu o espaço. Ele pode finalizar. Thiago Heleno. Mas ele preferiu o passe. Sai o lançamento. Tocou na frente. Avança, vem no corredor. Tentou cruzar. Vai atrás da bola, hein? Era algo que o Mileno pedia muito para ele voltar. Ajudar, compor na marcação. Ele no início encontrava alguma dificuldade. Boa é para o Gabriel. Dá o chutão para frente. E a arbitragem parou. E deu falta. O óbvio seria a expulsão. Não aconteceu. Afasta ali a defesa. É um jogador alto, né? É um jogador alto, né? E que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica além de ser considerado um jogador rápido. Afasta ali a defesa. É um jogador alto, né? E que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica além de ser considerado um jogador rápido. Gerson. Gerson. Lá vem ele. Gerson. Gerson. Lá vem ele. Gerson. Estudo Flamengo. GOOOOOOOL! 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 Gößte! E 1995! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Saiu na caça e cometeu a falta. Levou o cartão amarelo. Foi bem aplicado aí, simão. Foi bem aplicado. Chegou atrasado, lotado e acertou o adversário. Olha aí, resposta imediata, Carlos Simão. Está chamando um de cada ali. Felipe Luiz. Felipe Luiz. E aí, oi... E aí, oi... E aí, oi... E aí, oi...